Olha! Olha! Está lá! Estou marcando ele, olha! Está lá em cima, olha no rosa! Ele já desceu, tem outro, tem outro! Tem um cara aí dentro! Que? Boa, Marco! Me cura, Marco! Não, 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 não.. Não... Pera, meu! Trãs da pedra, três da pedra ali, olha! Vamos lá, vamos lá, vamos lá que ele te cura! Conalto! Izzy, eu te pego! Você está perdendo os rounds. Você está longe dos pontos de segurança. Adivide que você continue a ir. Oh, infecção! Porra! Porra, fina! Um segundo para ele, que nada para ele ir lá! Não ia dar, não ia dar. Ah, mina, é confio! Falou, falou aí, rapaz. Nessa aqui eu brinco!